olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou passar pra vocês tá como fazer esse ponto aqui pra quem gosta né pra quem faz coleção de pontos fantasia eu vou explicar pra vocês como fazer reto e circular também tá bom então esse ponto fantasia tanto reto como circular o múltiplo é de 7 então aqui eu vou começar fazendo múltiplo de 77 77 e assim por diante chegando lá no final eu vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo tá eu vou subir aqui três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas por 123 aqui na quarta correntinha vou repetir novamente o grupinho de quatro pontos altos 234 uma duas três correntinhas e vou repetir ó uma duas três aqui na quarta faço novamente meu grupinho de quatro pontos altos então aqui faço as três correntinhas no ponto seguinte um ponto alto o da duas lançadas eu vou trabalhar nesse ponto aqui ó pegando em relevo ok faça um ponto alto duplo sem terminar duas passadas lançadas eu vou pular aqui ó esse ponto seguinte e aqui no último eu faço aqui um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma lançada e vou trabalhar nesse ponto que eu deixei de fazer então aqui ó por trás pego o ponto que eu deixei de fazer tá e faço um ponto alto eu vou vir aqui no seguinte tá nesse último aqui ó ok e faço um ponto alto duas correntinhas agora vou repetir novamente ó no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto eu vou concluído do duas passada pega aqui no primeiro ponto baixo da carreira anterior faço um ponto alto duplo sem terminar duas passadas eu pego no último aqui pulando esse tá aqui um ponto alto duplo sem terminar e arremato de uma laçada e vou trabalhar nesse ponto que eu pulei então aqui por trás pega o ponto que eu pulei e faço um ponto alto nesse último ponto faço um ponto alto e apenas duas correntes tá então é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final então aqui pra fazer circular a vocês não precisam virar a peça pode continuar fazendo em um sentido só tá você faz aqui três correntinhas um ponto alto a duas lançadas e pega esse ponto aqui o primeiro ponto um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas vou pegar o aqui o último passa um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma lançada vou fazer aqui o ponto que eu pulei tá aqui atrás faço aqui um ponto alto e aqui no último um ponto alto continuo fazendo duas correntes tinha e aqui eu vou repetir novamente tá então olha só ele vai ficando assim ok agora vou passar pra vocês como fazer reto então agora pra fazer reto eu vou fazer aqui múltiplo de 77 77 e assim por diante ok então aqui faço três correntinhas para virar tá uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto uma duas três correntinhas vou pular um dois três aqui no quarto eu vou fazer aqui meu grupinho de quatro pontos altos tá então aqui três e quatro quatro três correntinhas ou um dois três aqui no quarto novamente mais um grupinho então uma dica aqui pra vocês aqui pra vocês aqui eu vou começar com dois pontos aí eu começo três correntinhas grupinho três correntinhas de grupinho quando eu for terminar eu vou terminar da mesma forma que eu comecei tá eu faço as três correntinhas e dois pontos altos aqui aqui eu faço as três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto vou fazer duas correntinhas tá aqui eu faço um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto ok ok então se você olhar assim eu estou no avesso tá então eu vou continuar fazendo no avesso então aqui eu vou dar duas laçadas vou virar aqui tá vou pegar o primeiro ponto alto em relevo assim dessa forma tá e aqui eu faço um ponto alto dupla sem terminar e arremato então eu vou vir aqui nesse ponto que eu deixei de fazer faço mais um ponto alto ok ok e aqui no último um ponto alto da mesma forma que eu fiz um circular vou fazer aqui também só que aqui tô mostrando pra vocês como fazer no avesso tá então aqui duas correntinhas e porque aqui eu tô colocando duas correntinhas ao invés de três porque aqui aumentou um ponto se você contar ó um dois três quatro cinco tá e eu vou ficar sempre com a mesma quantidade de esse ponto que eu comecei eu vou continuar tá bom por isso mesmo que eu diminuir uma correntinha aqui então aqui continuando eu faço um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok vou dar duas laçada então vou mostrar dessa forma aqui pra vocês eu introduzo a minha agulha aqui e passo por aqui tá aqui eu faço um ponto alto duplo sem terminar duas laçadas agora eu pego aqui tá então esse aqui eu vou pular depois eu vou trabalhar com ele então aqui eu faço um ponto alto duplo sem terminar e arremato toma laçada então agora eu vou pegar nele tá então aqui eu pego assim ó dessa forma tá bom ó faço ele aqui e aqui no último mais um ponto alto uma duas correntinhas e agora é só repetir ok ficar assim ó mesma coisa então pra voltar tá você vai fazer da mesma forma que eu fiz circular tá eu vou mostrar pra vocês como vocês vocês podem estar aumentando aí você falar assim nosso ponto é lindo como vou fazer uma saia né então vou passar pra vocês como vocês podem estar aumentando esse ponto tá tá